Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como fazer uma luva de cozinha, bem simples e muito fácil para você que é iniciante na costura. Além disso, você vai poder usar retalhos de tecido que você já tem disponível aí na sua casa. Muito legal ir para você que é iniciante na costura, vai poder treinar suas habilidades sem desperdício de tecidos novos. Então, se você é novo por aqui e acaba de chegar, seja muito bem-vinda. Eu sou a Val Souza e nesse canal eu compartilho dicas de costura para iniciantes. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações de tudo o que é compartilhado por aqui. Já vamos deixar de conversa e vem comigo aprender a cortar e costurar uma luva de cozinha bem fácil. Aqui eu vou usar esses retalhos de tricoline e esses dois quadrados de manta que mede 32 por 24. Eu vou costurar dessa forma os retalhos em cima da manta. Lembrando que essa é uma manta R1. Depois eu vou passar essa costura rebatendo. Eu passei dessa forma, mas isso é opcional. Se você não quiser, não tem problema, também pode deixar somente os retalhos costurados e já fazer na outra parte também. Eu rebati aqui porque eu acho que vai ficar bem interessante. Depois eu refilei, lembrando que eu fiz nas duas mantas. Agora, eu posicionei dois quadrados de tricoline aqui em cima, tricoline branco. Posicionei minha mão dessa forma em cima e vou cortar. Observe que eu cortei bem maior que a minha mão. Ali sobrando... A minha mão, ela é bem pequenininha, então eu não precisei deixar muito grande. Mas você pode deixar aí bem maior pra poder, na hora que você for colocar a luva, caber direitinho. Se você quiser ela mais comprida, você pode deixar também ela bem mais comprida ali pra entrar uma parte do seu braço. Aí na luva vai ficar bem legal também. Eu deixei curtinha porque eu tenho a minha mão bem pequena, realmente. Feito isso, tudo cortado, eu vou posicionar dessa forma. Primeiro as mantas, depois posicionei dessa forma o tricoline. Porque assim vai ficar legal na hora que eu virar, não vai aparecer costura nem do avesso e nem do direito. Vou alfinetar pra poder passar a costura. Você pode alinhavar também. Se você achar que vai ficar um pouco difícil ali, você pode alinhavar certinho e vai facilitar bastante a costura. Costurei ele mais ou menos, um pouco menos de um centímetro de margem de costura e vou cortar dessa forma. Fazendo esses piques pra facilitar. E agora eu já consigo virar a minha peça. Eu vou virar primeiramente pro avesso, pra você ver que não tem nenhuma costura aparente. Vai ficar todo embutido. Olha só, não tem nenhuma costura aparente. Agora aqui é o direito da minha peça. Agora eu vou lá pro ferro, vou passar tudo certinho, pra ficar bem assentado essas costuras. Essa parte não precisa de medida, que eu vou colocar uma espécie de viés aqui pra fazer o acabamento. Eu faço essa medida aqui na própria abertura aqui da luva. Agora eu vou costurar essa parte. Vou colocar por dentro. E vou costurar. Observe que essa parte, se você tem a mão grande, essa parte tem que ficar bem aberta pra caber o seu punho ali dentro. Observe que a minha ficou bem pequenininha, porque a minha mão realmente ela é bem pequena, então vai dar tudo certo. Feito isso, agora eu viro. Eu já tenho uma tira cortada e costurada aqui, pra colocar um pendurador aqui, nessa parte. E se você tem uma máquina doméstica e sonha em aprender a costurar pra ganhar dinheiro aí no conforto da sua casa, eu quero te convidar pra conhecer o meu curso online de corte e costura. Foi feito especialmente pra quem quer começar do absoluto zero na costura. Eu ensino a fazer peças simples e fáceis pra vender. Já são mais de 148 aulas disponíveis, pra você já começar a assistir. Estão todas gravadas as aulas. E o acesso é vitalício. Você pode acessar sempre que eu colocar mais aulas, você vai poder ter acesso a essas novas aulas. Vou deixar o link desse curso na descrição desse vídeo. Corre, aproveita que está em promoção. As vagas estão abertas nesse momento. Corre lá e aproveita pra realizar o seu sonho. E esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!